E aí pessoal, tranquilo, aqui que fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, essa vez que eu estou trazendo pra vocês mais um mapa aí, né pessoal, isso mesmo aí, mais um mapa O primeiro foi de Skywars e esse aqui já é um pouquinho mais diferente, né Isso mesmo pessoal, esse mapa aqui é de esconde-esconde, né Deixa eu só mudar de câmera aqui Pessoal, esse mapa aqui é bem épico, né Deixa eu só cruzar aqui, porque eu não gosto Eu gosto do campo de visão todo, né Pessoal, aqui, esse kit aqui é quem for se esconder, né É os escondedores, deixa eu só mudar aqui, porque não dá pra quebrar mais os blocos, né Com a espada E aí aqui pessoal, esse outro aqui, ó, é quem for pegar Então quem for pegar, pessoal, vai ter que vir primeiramente aqui, né Deixa eu só sair aqui dessa telha de aranha Aí depois tem que descer aqui, né pessoal Deixa eu descer rápido aqui, porque a gente não precisa fazer a demonstração toda Aí tá, enquanto a pessoa, é... Enquanto a pessoa aqui vai pegar É... coisa bem que chegar aqui Quando a pessoa chegar aqui, nessa telha de aranha Os escondedores vão ter que descer aqui pela escada, né E começar a se esconder em qualquer lugar Tem um monte de esconderijo aqui, por aqui assim, pessoal Como esse aqui, deixa eu... Ai não, não, é um esconderijo Mas esse aqui é, pessoal Esse aqui é um esconderijo, né Olha aí, ó, aqui tem um esconderijo Ai... A pessoa se escondeu, opa, ficou no shift, pronto, né Aí a pessoa fica no shift Que é pra outra pessoa que vai pegar não ver seu nome É... deixa eu ver aqui mais outro esconderijo Aqui, por aqui assim Deixa eu ver... Deve ter um bem por aqui assim Aqui, pessoal Aqui tá, aí você pega, sobe aqui, né Nessas escadas E você vem aqui, tá Aí pula aqui, aí tá Aí aqui, se você quiser, você já pode dar shift, né Ou então vem aqui e dá shift Se você quiser, você faz esse parkour aí Que eu não consegui fazer, né Aí você vem... Sei lá, pessoal Você se esconde aí Onde você quiser, né O ideal é não deixar o pegador te achar Porque se ele te achar, ele irá ter que matar você, né É lógico que o kit do pegador é mais forte, né Porque o cara que for se esconder Não pode matar o cara que vai pegar Por isso, o pegador tem que ser mais forte Mas é isso, pessoal Esse foi o vídeo aí Espero que você gostou Deixe seu like aí Se você quiser que o canal continue, né É isso aí, pessoal Eu tô muito animado aí com o canal, né Mas o feedback do canal aí baixou muito Porque eu fiquei, acho que mais de um mês sem postar vídeo, né Aí tá caindo muito Mas é isso, pessoal Divulgue aí para os seus amigos Deixe seu like Se inscreva no canal E falou Fui Tchau 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 Tchau